A CIDADE NO BRASIL A menina acha que a sua juventude e a sua má-educação têm alguma coisa a ensinar a uma pessoa da minha idade? É apenas uma experiência diferente. E vocês não têm já experiências diferentes na cama? Nós vamos arranjar o dinheiro que precisamos os dois. Eu vou viver com ele e tu não tens nada a ver com isso. Porquê que a mãe nos quer tanto mal? Vocês me voaram. São chatos. Argue o meu telemóvel. Teste a passar, ok? Farte partilhar a minha vida com toda a gente. Porquê se tu me amas me fazes isto? Estás me dando mal. A CIDADE NO BRASIL